Respeitar o outro, independente das escolhas e preferências. Nessa aula, os pequenos de 5 anos já estão aprendendo o que significa o termo bullying, que tem origem na língua inglesa e faz referência a um tipo de valentão, pessoa agressiva. Aqui, por meio de um livro que trata sobre o tema, são trabalhados conceitos que visam prevenir atitudes que gerem humilhação, ameaças e intimidação, características do bullying. O quanto antes já puder inserir, junto à questão da educação das crianças, esses conceitos é importante, porque a criança já vai crescendo nessa consciência de que existe um outro e de que o outro precisa de respeito. Geralmente, a partir dos 2 anos, é que ela começa a desvincular, começa a perceber que existem outras pessoas nesse ambiente, começam a perceber que aquelas regras não é só para mim, também tem outros. E a preocupação com o combate do bullying é tanta que, inclusive, virou lei federal. Desde o começo do mês de fevereiro, foi instituído o programa de combate ao bullying, que prevê que as escolas devem realizar campanhas educativas. E também as responsabiliza por negligência, caso não promova ações preventivas. A orientadora educacional ressalta que os danos causados pelo bullying podem resultar em problemas de ordem psicológica por toda uma vida. Além disso, ela afirma que nunca tarde para aprender as noções de respeito. Trabalhar para evitar, digamos assim, consequências piores, entendeu, na vida dessa pessoa, que a gente sabe que vai desde um isolamento, desde processos psicosomáticos, que a criança pode desenvolver, até questões de suicídio, quando é uma questão muito grave e numa idade mais avançada. Mas é preciso ter atenção, pois nem toda atitude é bullying. É preciso que crianças, adolescentes, famílias e a escola entendam bem o conceito, para que possam agir quando necessário, mas evitem a superproteção, que também é nociva. Bullying não é qualquer coisa. Ah, eu chamei você, xinguei você uma vez, porque eu fiquei chateado com você, existe um motivo para me ter te xingado. Ah, eu fiquei com raiva de você, então escondi alguma coisa que era sua. Isso a gente não pode caracterizar bula, a gente vai caracterizar se existe uma frequência, se existe uma intensidade, se existe uma intenção de prejudicar o outro.